Vai decorrer o workshop de Facebook e redes sociais avançado em Lisboa, formato presencial, em que vamos abordar vários temas para quem já tem conhecimento na gestão de páginas Facebook e social media, nomeadamente as novas funções do Facebook, como é que pode utilizar a favor do seu negócio, os novos tipos de conteúdo e formato que o Facebook disponibiliza, vamos ver também como criar vídeos profissionais de uma forma muito simples para conseguir ter mais alcance, como utilizar os novos tipos de publicidade e gestão de campanhas de publicidade avançadas, analítica, retorno de investimento e gestão de comunidade no Facebook. Por isso, para saber mais ou fazer a sua inscrição, basta seguir o link disponível no vídeo.